A CIDADE NO BRASIL 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 ALGUI stored A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL táor desde o chiquitito. Táor quer dizer para uma pessoa puro, se percata, abre os olhos e diz, uau, qual é esse caminho? Como posso fazer? Como posso fazer para Israel e fazer? Isso é o que a pessoa tem como objetivo, como finalidade. Finalidade, eu quero ser táor e fazer para isso. Vocês sabem que nós temos o salão aqui abaixo, que nos donamos para os queridos irmãos, e sabem tudo o que se faz nesse salão. Vocês sabem tudo o que se faz nesse salão. E eu tive uma ideia de fazer uma plaqueta para que vejam com seus olhos tudo o que fazem nesse salão, que um pode dizer que é um salão ou um menos salão, não, 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 não. Mas nesse salão se faz muitas coisas. Eu queria acreditá-la, mas deixá-la. Dejá-la, não. 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 Dejá-la, não, não. Dejá-la, não, que está escrito. Depois, se alguém pode fazer um por distraction de foto do que vocês me deram aqui. Família aqui Shor, desde Marginal, o Abraham, expressamos o agradecimento por seu importante apoio. Em salão de Marginal, se analiza Chiquilá. Têmla Chiquilá. Celebramos a gym, e compartilhamos eventos da energia. A cantar, no, no... Olho, me diz para olo. Olho, o que é pa? O que mais há, vocês vão ver agora quando vocês estão fazendo um controle de gafas para mim. Muitas, muitas, muitas graças. É o Draco sempre. Podemos ir juntos a partir do sete de carmegen e da sol. Aqui falamos de necessidade Os frutos dos shiulim São imensos Por exemplo Quem apresentou a porta de rádio para nós? A Gabriel Quem apresentou a porta de rádio para nós? A Gabriel Tem muitos, muitos rabaninos em Israel Temos muitos queixos Hacemos muitas coisas Tudo graças a Gabriel Os grandes rabaninos que vinham Todos Depois de churras, temos queixos Os frutos são enormes A Bahia do Bahia Aqui, o rabanino Em todo Israel Aqui em vários lugares Por favor, toda a barra Agora depois Agora vamos a poner O que se chama cabalco Estão todos os invitados E só queria dizer Aqui a la família de Pichoto Que é o verano Que é o verano O primeiro setemporal Para a menina do Bahá Hacemos un café De que pelo Por lo menos Una vez por mês Se vean o setemporal Que é o dos jovens A veces o vean o má Porque os jovens Siempre se ve O setemporal De isso Em gratitud Por ser copioneros Também no mamá Discúlben Discúlben Vengan todos Mejoram Amém Amém Amém